25 de agosto, dia do soldado. Uma data marcada pela lealdade, compromisso e dedicação de bravos soldados que trabalham e lutam pela soberania nacional. Uma data que relembra os feitos históricos de um homem cuja vida é inspiração para toda uma nação, Marechal Luiz Alves de Lima e Silva, mais conhecido como Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, nascido em 25 de agosto de 1803. E em comemoração a essa data, uma formatura com militares da Guarnição de Manaus realizada no Comando Militar da Amazônia, celebra esses atos de civismo e amor à pátria. Estamos homenageando Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. O Duque de Caxias pra gente representa a virtude do soldado. O soldado por excelência. O patriotismo, a coragem, o empreendimento do perigo que ele enfrentou na guerra. O papel do soldado é defender a soberania onde quer que ele esteja. Aqui na Amazônia nós defendemos a soberania nas fronteiras, em toda a selva. O compromisso de sacrificar a própria vida a serviço do nosso país está presente em cada ação deste nobre guerreiro que carrega no corpo o sentimento patriótico dos brasileiros. Exército presente. Amazônia protegida. Legenda Adriana Zanotto